Quando você fala de produzir vídeo pro IGTV, e aí você também falou que o Instagram é uma plataforma de consumo rápido, então vale a pena produzir um vídeo muito longo pro IGTV? Cara, eu não gosto dessa ideia, tá? Eu acho que ali no IGTV, mano, cara, eu acho que 15 minutos já é muito tempo. Muito tempo. Você sabe o que eu assisto que tem, tipo assim, 7 minutos e eu acho muito? Luta de UFC resumida. Eu sigo o UFC e eu assisto as lutas resumidas, tipo luta antiga que eles repostam, e tipo assim, às vezes a luta tem 7 minutos, mas eles ancoram muito bem o início pra me manter até o final, porque eu quero ver aquele nocaute que eles colocam bem no início. Eles começam o vídeo já com um nocaute, um puta socão, aí eu fico, caraca, que doideira, quero ver como é que foi isso aqui. E aí corta e começa a luta no início, aí o socão só tá lá no final. Mas mesmo assim, quando demora muito, sei lá, 3 minutos no Instagram, cara, parece uma eternidade, mano. É muito louco isso. 4 minutos no Instagram, você vendo um vídeo no IGTV, parece uma eternidade, cara. E aí você olha, você tá no meio do vídeo ainda, meu, não sei, galera, não sei, não sei. Aí é a experiência de usuário. Se a sua experiência for diferente, beleza, mas a minha experiência é essa, que 4 minutos te parece que já tem 1 hora e o vídeo não acaba, pô. Então a gente já espera que sejam vídeos rápidos. Agora no YouTube, não. Pô, a gente já começou essa live aqui, ó, tem o quê? Tem 24 minutos e, véi, não parece uma eternidade, né? Pra quem tá aqui desde o começo, cara, tá curtindo o papo e tá aí com a gente. Então tem essas diferenças aí. E aí que entra o detalhe. A live é uma exceção, né? A live que você faz no Instagram, né? Que é um formato de conteúdo também. É, a live é exceção. Inclusive a gente tá fazendo exatamente. Então você faz uma live, né? Ela vai durar mais e você salva ela e é um conteúdo mais longo, né? Então assim, a gente nem sabe se o consumo é tão bom, mas já que você já fez a live ali no Instagram, não tem porquê você não deixar salvo ali. Não faz sentido. Então essa é a sessão do vídeo que vai ficar ali mais longo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho